E aí meus amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje mais uma vez eu tô aqui com o doutor Apoê pra gente fazer aquela dica top. É isso aí meu amigo, qual que é o procedimento hoje? Então, hoje a gente vai fazer uma retirada de tecido de granulação. A gente não sabe ainda se é um sarcoma, se é um abronema, se é um carcinoma de célula escamosa. Então isso aí a gente vai saber só depois que a gente retirar e mandar pra biópsia, né? É isso aí. O Apoê, hoje nós estamos aqui na região de Anápolis e qual que é o procedimento que você vai fazer hoje? Bruninho, hoje a gente vai fazer uma retirada de tecido de granulação. Isso é muito recorrente em equino. Acontece muito. Que seja um abronema, um sarcoide, um carcinoma de célula escamosa. Isso acontece muito. Nessa região aqui, provavelmente isso aqui seja um sarcoide. pra gente ter certeza, a gente vai fazer a incisão, vamos retirar esse tecido de granulação e vamos mandar pra biópsia. Pra gente saber, pra gente ter certeza mesmo o que é. Se é um abronema, se é um sarcoide ou se é uma célula escamosa. Essa biópsia, no caso, te auxilia na questão também de saber se é algo que pode voltar. Reincindir. Isso. A questão da biópsia seria essa daí mesmo. Aqui vai ser uma... A gente vai entrar com a técnica de agroplastia. A gente faz uma incisão aqui, faz outra aqui e faz uma aqui. A gente vai tentar mexer o mínimo possível perto dessa região aqui. e eu vou tentar devulsionar e tirar esse tecido de granulação por baixo. E como eu vou fazer duas linhas, dois cortes aqui, duas incisões aqui, eu venho com a pele puxando pra trampar depois. Dá conta de... Isso. Dá os pontos melhores. Vamos ver. É uma região bem chatinha de fazer isso aqui. Às vezes existe animais que é mais fácil de haver essas granulações ou não? Vai variar muito de questão hormonal, nutricional, cortes curativos, como manuseio de curativo, uma ferpa que entra aqui, isso aí pode virar uma fibrose que o tecido tenta encapsular. A abronema, que seria o verme que fica alojado no estômago. Entendeu? Então, são N fatores aqui que a gente pode tentar evitar um problema desse daqui. Mas pra gente saber como que a gente vai evitar esse problema, aí eu preciso da biópsia disso daqui. E aí 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 Ele pode ocorrer em qualquer local do animal? Pode. Mas aqui é um pouco característico acontecer aqui. E aí 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 É, o trabalho ficou top, você tá de parabéns, viu? Valeu o trabalho Isso aqui é a medicação dela, antibiótico, anti-inflamatório, antitetânico Como era uma ferida que não tava muito contaminada, a sepsia foi bem feitinha A gente não precisa entrar com um antibiótico mais forte Quando esses tecidos estão soltando líquido, fala é aeropicionado, alguma coisa assim? A gente fala muito é contaminado, ele tá bastante contaminado Ele tá babando Isso, ele tá bem sujo Então é um tecido, é uma cicatrização, a gente fala feia Então ele tá cicatrizando errado, ele tá cicatrizando com contaminação no meio Então, resumindo, ele dá um passo pra frente e dois pra trás E aí já é mais perigoso pra fazer o procedimento cirúrgico e tal Então se ela tivesse com alguma contaminação muito grande, tivesse purulento aquilo ali Eu faria um pré-operatório antes nela Eu entraria com uma penicilina antes Então meus amigos, hoje nós estivemos aqui mais uma vez com o doutor Apoê Pra poder a gente mostrar um procedimento clínico, né? Isso E o que você me diz aí? Como é que foi? Foi tudo ok, graças a Deus a gente conseguiu divulcionar bem a pele ali Que ali é uma região meio complicadinha, perto da pálpebra ali, do olho, né? E a teca que a gente usou, deu pra puxar bem Tomara que esses pontos segurem Faz parte, né? É, isso daí? É, animal, né? E no rosto às vezes fica coçando Dá aquela coçadinha, né? Mas foi tudo ok, foi bem Pô, que bom Então, ó, você que quer acompanhar mais uma dica do Apoê Se inscreve no canal, marca o sininho Deixa aquele like E vai lá também no Instagram dele lá, ó AC Clínica Médica de Equinos AC Clínica, né? Tá na descrição lá o Instagram, viu gente? Acompanha aí que sempre tem mais E vai lá também que sempre tem mais